Moradores das cidades de Xambioá, Piraquê e Araguaína, no norte do Tocantins, se uniram na cooperativa multifuncional de economia solidária, a Começol, para trabalhar com uma das maiores riquezas da região, o Babassu. E os cooperados têm motivos para comemorar. Em breve, terão uma fábrica para extrair o óleo do Babassu. O processo para conseguir a licença ambiental do Instituto Natureza do Tocantins, o Naturatins, foi rápido, já que a fábrica não causará dano nenhum ao meio ambiente. A maior conquista nossa foi o tempo da Naturatins, que era para estar liberando o local onde nós estávamos construindo a minifábrica do Babassu. Para conseguir a fábrica, os cooperados contaram com o apoio do Programa Redes, desenvolvido pelo Instituto Votorantim, em parceria com o BNDES e a Votorantim Cimentos. O Programa Redes investiu R$ 450 mil para a aquisição do maquinário, que vai permitir a extração do azeite extra virgem. Mais R$ 300 mil foram investidos pelo Programa Redes nos núcleos de artesanato e capacitação dos cooperados. A perspectiva da fábrica é que venha ser o exemplo que em outros assentamentos, outras pequenas comunidades, pode fazer um grande trabalho para melhorar a sua realidade. A capacidade de produção diária está estimada em 12 toneladas de óleo extra virgem por mês.